Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, a gente tem bastante conteúdo tanto pra cacheadas, onduladas e crespas que querem entender como cuidar dos seus cabelos quanto pra profissionais que querem entender como atender melhor essas clientes e também deixa o seu joinha se você já curtiu o tema desse vídeo então, vambora! Agora eu vou falar pra vocês, gente, sobre os produtos a serem utilizados pra cada tipo de cabelo a gente tem que lembrar que hoje em dia as marcas, elas facilitam muito a vida colocando na embalagem pra qual tipo de cabelo é aquele creme mas aqui o que eu quero falar pra vocês é pra vocês lembrarem quais são os principais ingredientes que é desejável que tenha no produto que vocês vão usar pra finalizar o cabelo e também dos produtos adicionais, eu posso usar gelatina, eu posso usar gel modelador o que mais que eu vou precisar além do creme de pentear, é isso que a gente vai falar agora vamos falar primeiro dos cabelos ondulados, existe uma variedade grande de textura no mercado então você pode encontrar cremes pra cabelo ondulado desde os mais densos até os mais finos mas eu vou te falar que ultimamente é mais fácil de encontrar cremes com texturas mais finas, tá, gente? porque normalmente, como o cabelo ondulado é um cabelo que pesa muito normalmente os cremes mais finos são mais bem aceitos mas você encontra essas duas texturas, tá? e mesmo que você só tenha um creme de pentear, que seja de uma textura mais densa como o creme da Soul Power, por exemplo, que é um creme pra cabelo ondulado que é bem grosso uma maneira de adaptar esse produto pra você conseguir usar em todas as onduladas que chegarem no teu salão mesmo as que tem um cabelo mais fino, que pedem um produto mais leve é deixar o cabelo dela ainda mais molhado, tá? você sempre vai precisar molhar todos os tipos de cabelo mantê-los úmidos pra poder finalizar o cabelo mas, nesse caso, se a ondulada tiver um cabelo muito fino, pouca quantidade e você só tiver um creme mais grosso molha mais ainda o cabelo porque isso vai ajudar a derreter mais o produto e incorporar ele melhor no fio sem pesar, ok? e se você quiser e puder ter pelo menos dois tipos de creme eu aconselho que você tenha um mais denso e o outro mais fino que daí você já consegue atender direitinho todas as onduladas quanto à composição, gente o ideal são os produtos pra cabelos ondulados terem menos óleo ou se tiverem óleo, se tiverem uns óleos mais finos uns óleos que não pesem tanto como o óleo de semente de uva óleo de girassol, óleo de linhaça mas, normalmente, quando vocês vão olhar a composição de cremes pra cabelo ondulado eles são mais ricos em fatores hidratantes porque é a necessidade maior do cabelo e eles não tem tanto óleo na composição, ok? e de produtos extras, o que você pode usar pra melhorar ainda mais a definição do cabelo ondulado? temos as gelatinas e temos os gels modeladores você pode usar os dois tanto depois que você terminar de passar o creme de pentear pegando um pouco ou do gel modelador ou da gelatina e amassando todo o cabelo quanto misturar o próprio gel ou a gelatina direto com o creme de pentear em um potinho e aí você aplica essa mistura junta no cabelo da cliente pra fazer toda a fitagem, tá? particularmente, eu sempre que vou finalizar um cabelo ondulado eu sempre uso ou gelatina ou gel modelador porque elas sempre vão ajudar a dar um resultado de mais definição e que essa definição dure por mais tempo então fica essa dica aí pra vocês falando agora do cabelo cacheado, gente a gente tem que lembrar que o cabelo cacheado é um cabelo que define mais fácil então também, existem texturas diversas de produtos aqui tem os mais densos, tem os mais finos o cabelo cacheado, geralmente, ele aceita bem todas as texturas, tá? lembrando que pra você não pesar a mão na textura é só regular na quantidade de água que você bota no fio e a quantidade também, você vai dosar, né? quantidades menores, quantidades maiores dependendo da quantidade de cabelo e do quanto o cabelo for fino ou grosso eu, Mariana, particularmente, prefiro finalizar cabelos cachados com texturas de produtos mais densos não precisa ser super denso, mas mais encorpado, não tão fino, tá? pelo que eu já testei em cabelos cachados eu sinto que essa textura funciona melhor mas as texturas mais fluidas, mais finas também funcionam, tá, gente? aí vai depender aí do que você gosta de qual resultado você prefere e aí você vai ter que testar mesmo, ok? sobre a composição o cabelo cachado, ele já é um cabelo que tem mais necessidades de óleo, tá? então nos cremes de cabelo cachado você já vai encontrar uns óleos mais encorpados como um óleo de coco, óleo de macadâmia, óleo de abacate são produtos que você também pode encontrar manteigas também mais pesadas, mais densas como uma manteiga de murumuru, uma manteiga de cacau então procurem produtos que tenham esses óleos a mais na composição e ingredientes interessantes também pra vocês procurarem são as proteínas hidrolisadas ou queratina vegetal é diferente da proteína de origem animal, tá? não vai pesar no cabelo mas essas proteínas de origem vegetal vão ajudar a estruturar o cabelo então também é um ingrediente interessante pra vocês procurarem aí nos produtos falando de produtos extras preciso de gel, de gelatina gente, eu vou falar que assim normalmente o cabelo cachado ele não precisa, tá? nem da gelatina e nem do gel modelador porque como ele é um cabelo que define com muita facilidade na maioria dos cabelos você não tem a necessidade de usar esse produto mas se você quiser usar, você pode usar, tá? a única dica que eu vou te dar é o cabelo cachado ele normalmente é um cabelo mais ressecado do que um ondulado, por exemplo então gente, quando eu opto por usar um gel ou uma gelatina eu normalmente opto pelo gel modelador porque geralmente o gel modelador ele é mais hidratante claro que hoje em dia no mercado existem muitas gelatinas que são muito hidratantes mas geralmente as gelatinas ressecam mais e os gels modeladores são mais hidratantes por isso que eu opto pelo gel modelador mas se você tiver uma gelatina que é tipo super hidratante e você fala, não, eu já sei que isso funciona super bem vai fundo, vai na gelatina mas eu vou falar assim, que normalmente pra finalizar cabelo cachado eu uso só um bom creme de pentear e ele já dá conta do recado outro produto que pode ser que você precise usar no cabelo cachado é óleo vegetal, o óleo puro, tá? ou blend de óleos vegetais ou só um óleo vegetal em específico vai depender do tipo de cabelo, tá? se você perceber que é um cabelo cachado que tá com uma porosidade alta que seja muito ressecado aí você pode usar o óleo também além do creme de pentear pra ajudar a diminuir o ressecamento do cabelo, tá? e aí a ordem vai ser aplica primeiro o óleo na mecha com a mecha relativamente seca pode até tá úmida mas tem que tá mais pro seco do que pro molhado aí você aplica o óleo primeiro enluvando essa mecha depois você entra com a água borrifando porque você vai perceber que o cabelo da cliente se ele estiver muito seco ele vai sugar todo aquele óleo que você passou e aí depois você entra com o creme de pentear, tá? vamos falar agora de cabelo crespo o cabelo crespo, gente geralmente a textura que funciona melhor são as texturas mais leves porque aqui a gente tem dois fatores geralmente quem tem cabelo crespo gosta de um resultado que tenha mais volume e pra ter mais volume você precisa que esse cabelo esteja mais leve então as texturas mais fluídas de produto vão proporcionar isso e nós temos também a questão de que o cabelo crespo ele é um cabelo mais fino ele é um cabelo menos encorpado então se você usar produtos muito densos muito pesados normalmente esse cabelo fica com uma cara muito durinha, sabe? e fica com pouco volume então geralmente as texturas que funcionam melhor nos cabelos crespos são as texturas mais fluídas ai Mari, mas eu comprei creme de uma marca que diz que é pra cabelo crespo só que esse creme é muito denso como por exemplo é o caso do creme da Soul Power eles tem um creme pra cabelo crespo que é muito denso e aí como é que você vai fazer? a mesma coisa que eu já expliquei pros outros tipos de cabelo deixa o cabelo da cliente mais molhado e usa uma quantidade menor de produto que vai dar certo vai, fica tranquila que vai dar tudo certo composição, gente olha, os cremes pra cabelo crespo eles tem que investir muito em ingredientes hidratantes mas principalmente em óleos óleos, manteigas são os melhores ingredientes pro cabelo crespo, tá? e aí existe uma variedade muito grande no mercado normalmente eles misturam muitos óleos eles usam óleos mais finos com óleos mais densos mais encorpados misturam com manteigas também mas o importante é você usar produtos mais nutritivos mais oleosos pra esses cabelos gelatina e geomodelador dificilmente você vai precisar usar, gente dificilmente porque é um cabelo que só de você passar o produto ele já encolhe, ele já define então pra que você vai usar um produto pra aumentar ainda mais a definição? não faz sentido então é um produto que você pode deixar de lado você não precisa usar agora, um produto que é interessante são as gelatinas de volume, tá? hoje em dia o mercado ele tem uma variedade muito grande de gelatinas para definição pra volume são poucas mas se você achar essa gelatina é uma gelatina muito interessante por quê? pra resultados de cabelos que você quer mais volume resultados com mais volume é muito interessante você misturar esse tipo de gelatina com o creme de pentear mais levinho isso vai dar uma aerada no creme de pentear ele vai ficar ainda mais leve e aí quando você passar essa mistura junto no cabelo da cliente gente, vai ficar uma beleza o cabelo vai ficar super tratado super hidratado mas ainda assim ele vai ficar com aquela leveza pra você conseguir um volume bonito, tá? então essa é uma dica boa óleo vegetal, gente eu vou te falar assim que de todos os cabelos crespos que eu finalizei na minha vida só teve um cabelo crespo que eu não precisei usar óleo vegetal de resto, todos os outros eu precisei usar óleo vegetal, tá? então assim, é um produto que normalmente você vai usar pra cabelo crespo e aí qual que é a ordem de aplicação? a mesma coisa que eu expliquei pra cabelo cacheado então primeiro você vai então depois que o cabelo da cliente tiver lavado ou que o seu cabelo tiver lavado caso você seja a cliente que tá me assistindo com o seu cabelo mais pro seco do que pro molhado você pega uma pequena quantidade de óleo enluva na mecha você vai perceber que o cabelo vai super absorver esse óleo vai ficar pouquíssimo resíduo na tua mão aí depois disso você entra com o spray de água molha bem essa mecha e aí sim você vem com o creme de pentear ou com o creme de pentear misturado com a gelatina de volume caso você queira enluva essa mecha e faz a fitagem, tá? mais uma dica extra caso o seu cabelo seja muito ressecado ou caso o cabelo da cliente seja muito ressecado e você quiser proporcionar ainda mais hidratação ao invés de usar o borrifador de água você pode usar um spray revitalizante as marcas tem diversos sprays revitalizantes que é pra você usar no day after e você não precisa usar ele necessariamente no day after você pode usar em substituição a água pra molhar o cabelo ou você pode fazer você mesmo o seu spray mistura num borrifador duas partes de água pra uma parte de creme um creme mais leve de preferência se você quiser nessa misturinha você pode colocar um pouquinho de bepantol líquido ou de glicerina uma tampinha de glicerina mistura tudo isso e aí você pode usar isso pra borrifar no teu cabelo e aí isso vai proporcionar ainda mais hidratação pros seus fios, tá? ou pros fios da tua cliente caso seja esse o caso então essas foram as dicas que eu tenho pra dar pra vocês de produtos pra você usar pra cada tipo de cabelo cacheado, ondulado e crescimento dei todas as dicas aqui pra vocês esse vídeo tá completíssimo então vai eu mereço o seu like eu mereço a sua inscrição e eu mereço o seu compartilhamento manda vídeo pra tua amiga manda vídeo pra todo mundo, gente vamos compartilhar fazer esse canal crescer aqui porque eu tô me esforçando pra trazer conteúdo muito bom pra vocês então me ajudem aí também a fazer crescer o meu trabalho conto com a ajuda de vocês conto com o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo fiz com todo carinho aqui pra vocês um beijo e até a próxima tchau